Fala amigo, fala amiga, tudo bem? Marcos Oliveira aqui mais uma vez Respondendo aos amigos do canal, vamos direto ao assunto O vídeo que o amigo perguntou Como solar e improvisar fundamentos ao lado de violão Esse é o tema, e aí você pode procurar aí Ou então pode colocar como solar e improvisar Paz e Jazz que você vai achar esse vídeo aí Bom, então quem falou aqui com a gente foi o amigo Olívio de Oliveira, ukulele E aí ele não fez uma pergunta, ele fez uma afirmação Em cima dessa afirmação eu queria bater um papo com vocês Ele disse o seguinte Improvisação é o sorteio de notas da escala do tom da música aleatória Você concorda com isso? Bom, eu concordo em parte Quando ele fala sorteio e aleatório Aí é que me quebra um pouco Improvisação é o sorteio das notas da escala do tom Vamos lá Improvisar é você contar uma história Através das notas aqui do seu instrumento E aí o que você vai precisar observar? A relação escala-acorde E quando eu falo sobre a relação escala-acorde Eu não necessariamente estou pensando no tom da música Eu gosto de pensar o seguinte Eu tenho um acorde dó maior, basicão Ele é formado por dó, mi e sol E aí eu me pergunto Quais são todas as possibilidades de escala Que tem essas três notas na sua composição? Opa, então eu posso utilizar essas escalas Para resolver aquele acorde Esse é um primeiro pensamento Então, por exemplo O dó maior Pensando só em escala maior O dó maior Ele faz parte do tom de dó Então eu poderia usar a escala de dó Ele faz parte do tom de sol Porque ele é o quarto grau de sol Então eu poderia usar a escala de sol E também ele é o quinto grau de fá Então eu poderia usar a escala de fá Ali, sem ter nenhum problema Então, enquanto aquele acorde de dó Está aparecendo Eu poderia usar essas escalas E qualquer outra escala aí Que você pensar na tua cabeça Que tenha ali Essas três notas Então Essa é a primeira coisa importante Segundo é pensar Tonal Como ele falou Que ele usou aqui As notas da escala do tom E isso é importante Também é legal E para você que está iniciando É o mais indicado Então eu estou em uma música em dó maior Independente dos acordes Que estão acontecendo ali Eu estou usando a escala de dó Enquanto a música está rolando aí Se a música está no tom de dó E todos os acordes estão dentro do tom de dó Você usa a escala de dó E resolve isso Se a música está no tom de ré Todos os acordes estão dentro do tom de ré Então você usa a escala de ré E resolve Agora Quando ele diz sorteio de notas Isso é interessante para você Que está começando agora É o teu primeiro solinho Os teus primeiros solinhos Beleza Não tem nenhum problema Então Você pega a escala de dó E vai sortindo De certa forma Vai funcionar Porque a escala Em relação aos acordes Ela está dizendo Aqui você pode pisar Que funciona Agora Se você quer ter Um solo Interessante de fato E que conte uma história É muito importante Que você busque As ferramentas É entender A harmonia É entender ali Os arpejos É improvisar Pensando no acorde Que está acontecendo Naquele momento E usando as notas De repouso Usando as técnicas Como hammer on Pull off Slide Bend Trêmulo Vibrato Tudo que você puder Utilizar Quanto mais ferramentas Você tiver Mais interessante Vai ser o teu solo Então Eu já não acho Que se você já improvisa E está procurando melhorar Só jogar notas aleatórias Não vai te ajudar Muito E aí Uma Um último Uma última ideia Sobre isso É referências Comece a copiar A ouvir E tirar Músicas Ou solos Dos outros E comece a copiar Essas frases E utilizar Nos teus solos Porque Alguém já disse aquilo Tocando E você gostou Daquilo Se você já gostou Pega Guarda pra você E usa Porque daqui a pouco Você tem um monte De frases interessantes E você vai jogar Essas frases Na sua improvisação E isso vai Soar Também Interessante E também Uma técnica Muito legal É você tentar Solfejar Enquanto Toca Porque se você Solfejar As linhas Melódicas Vêm surgindo Na tua cabeça E isso te ajuda Também Pra caraca Beleza? Bom Espero que tenha Ajudado aí Olívio de Oliveira Muito obrigado Pela Pelas suas frases Ali Que Deus te abençoe Muito E se você Não colocou A sua pergunta Aqui ainda Coloca aqui Poxa Vou transformar Em vídeo Pra você Então não perca Seu tempo não E aproveita E dá A sua Opinião Sobre o tema Que a gente falou Aqui hoje Tá bom? Então curta Compartilhe E se inscreva No canal Um abraço Até amanhã Paz e Jays